O amor é que Jesus Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelista São Lucas narra de um convite que ele fez a Mateus para estar com ele, para conviver com ele E Mateus aceitou este convite Não só aceitou, mas ficou feliz com este convite Até que levou Jesus para fazer um banquete, uma festa E essa festa é porque ele encontrou Jesus Também esse mesmo Jesus, que chamou Mateus para estar com ele Também chamou José Lourenço e Dona Juliana Para constituir uma família, para estar também com ele Para viver com ele Então, a família é para conviver com Deus E seu Lourenço e Dona Juliana entenderam esse chamado Entenderam este convite E eles fizeram a mesma coisa que fez Mateus Fizeram um banquete e convidaram Jesus para estar aqui Participando da alegria E eles Jesus também está aqui festejando com eles Porque eles convidaram Porque se eles não tivessem convidados, é porque é outra relação que eles Então foi Eles convidaram Jesus também para estar aqui E Jesus está aqui Para dar mais força Para dar mais luz E também dar mais amor a essa família Porque, como disse ali o seu João O amor, quanto vai ficando mais velho, vai criando mais luz É, é, é Exatamente Pois é, então Jesus está aqui exatamente É para aprofundar cada vez mais A raiz deste amor Está aqui para curar, às vezes, algumas raízes que não estão boas Que estão doentes Então Jesus está aqui para curar, não é não? E o que significa essa cura? Significa, né A perseverança da família Seja uma expressão do amor de Deus para conosco Que o amor de vocês Seja um amor Que possa vencer todas as dificuldades E todos os obstáculos que ainda podem aparecer na vida Que o amor de vocês Seja um alicerce Seja a base onde vocês possam Construir novamente a vida E que a vida de vocês Seja gerada cada vez mais no amor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amor em Santo Cristo Então vamos agora fazer a nossa profissão de fé Creio em Deus Deus Pai, Deus Poderoso Criado a Deus Grosso who Criado a Deus Creio em Jesus Cristo Que é um pedido nosso nosso Senhor Que ele foi concebido pelo coragem da construção Nasceu da Lua de Maria Pareceu sobe como se inspirado Foi crucificado o mundo e cex Только Deceu a mansão dos moços Ressuscitou ao 13º dos해 subiu aos céus da sua estrada e do Espírito Santo e do Pai do Pobreiro e da minha vida ao lado e do Pai creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na realização dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Então, nós já estamos ainda na metade da celebração e é durante a celebração que a gente está recebendo a bênção de Deus Então, a gente vai pedir que esse casal seja abençoado e depois da bênção a gente vai recordar aquele primeiro momento de vocês no Alcá Então, vamos tender nossas mãos sobre ele e vamos cantar Este casal será abençoado Este casal será abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Este casal será abençoado porque o Senhor porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Eu vou dizer o que o Senhor vai dizendo comigo Eu, Lourenço Eu, Lourenço Novamente Novamente Te recebo, Juliano Recebo, Juliano Por minha esposa Minha esposa E continuarei E continuarei Amando-te 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 E respeitando-os Respeitando-os Na alegria E na tristeza Até o fim Até o fim Das nossas vidas Até o fim das nossas vidas Mas você vai dizer a mesma coisa Para ele Mariana, para ele Eu, Juliano Eu, Juliano Te recebo, Lourenço Por minha esposa E te prometo Ser fiel Na alegria E na atenção Na saúde E na doença Amando-te E respeitando-os Todos os dias Na nossa vida Então que Deus Mais uma vez Abençoe Esse amor Que tem como fundamento Jesus Cristo Amém Pai, Filho Santo Amém Então aí Você está Vendo Então Com a pegadinha O cabelo Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Então nós vamos Também Nós também Agora eles vamos trocar As alianças Porque as alianças É o símbolo Do amor de Deus Para conosco Uma aliança Não tem começo Nem fim Não é isso? Tem não Pois assim Eles também Então quer dizer O sinal Eles querem ser Eles querem ser Eles querem ser Essa presença Unida de Deus Sem nossa vida Não sou não Aonde? Na caixinha Do guarda-roupes Não vai dar tudo certo Pronto Aqui as alianças Então pode tirar 50 anos Não é todinha não Então vamos deixar Segura aí Que eu vou abençoar Então vocês podem rezar comigo Pai muito querido Pai muito querido Que o Senhor Que o Senhor Venha abençoar Venha abençoar A vida desta família A vida desta família E estas alianças E estas alianças Que são símbolos Que são símbolos Do compromisso Do compromisso Da família Da família Pronto Agora primeiro é isso A traçada E vai colocar tudo aí Juliana Juliana Recebe novamente Esta aliança Esta aliança Em sinal do meu amor Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo É porque naquele tempo No primeiro foi mais franzido Não é mais pai Aí você vai botar no dedo dele A esquerda Tira o anel Não deixa assim Lourenço Recebe esta aliança Novamente Recebe novamente Esta aliança Em sinal do meu amor Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pronto Vocês podem se abraçar E se vejarem A gente ama Aplausos Venha 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 Que o céu aqui mesmo e depois Que a família comece, Senhor, as famílias, amém A pessoa, Senhor, a minha também A pessoa, Senhor, as famílias, amém A pessoa, Senhor, a minha também Viva as nossas famílias Viva as nossas famílias Viva a senhora e a dona Júlia Viva a senhora e a dona Júlia Viva a senhora e a senhora Viva a senhora e a senhora Viva o padre da comunidade, minha filha 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 Viva a senhora e a senhora e a senhora Viva o padre da comunidade, minha filha Viva o padre da comunidade, minha filha Viva a senhora e a senhora e a senhora e a senhora Viva o padre da comunidade, minha filha A data é muito bonita. 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 A data é muito bonita.